Quem pensou que bandido não dança? Sai pra trás da frente, abre caminho Torquei o nordense, com fuzil pro alto Esculacha no passinho Isso é passe de bandido Esculacha no passinho As novinhas tão gostando Quem pensou que bandido não dança? Sai da frente, abre caminho o nordense Com fuzil pro alto Passou, passou, passinho Quem pensou que bandido não dança? Sai da frente, abre caminho o nordense Com fuzil pro alto Bota o fússil pro alto Esculacha no passinho Até bandido dança Com fuzil pro alto Tirando onda Isso é passe de bandido Vai de ladinho, de ladinho, dirizando Bota o fússil pro alto Bota o fússil pro alto Quem pensou que bandido não dança? Sai pra trás da frente, abre caminho Torquei o nordense, com fuzil pro alto Esculacha no passinho Isso é passe de bandido Esculacha no passinho A arma vinha tão gostando Quem pensou que bandido não dança? Sai da frente, abre caminho o nordense Com fuzil pro alto Passou, 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 passinho Quem pensou que bandido não dança? Sai da frente, abre caminho o nordense Com fuzil pro alto Bota o fússil pro alto Bota o fússil pro alto Bota o fússil pro alto Esculacha no passinho Até bandido dança Bota o fússil pro alto Isso é passe de bandido Vai de ladinho, de ladinho, dirizando Bota o fússil pro alto Bota o fússil pro alto Bota o fússil pro alto